Sra. Presidente, deixo aqui os votos que corra tudo pelo melhor à Sra. Deputada Susana Amador. Eu própria tomei a vacina ontem e, portanto, percebo alguma debilidade física que possa sentir neste momento, que comungo, não obstante, o trabalho continua. Sra. Vice-Presidente, Sra. Sara Ferreira, veio confirmar em grande parte aquelas que foram as preocupações que levaram o PSD a fazer este requerimento, mas, no entanto, também há aqui duas ou três notas que me parece que temos de abordar, uma delas que todas as entidades que nós fomos ouvindo e, como a Sra. Dra. já deve ter visto, nós já ouvimos os parceiros sociais, todos, nas audições anteriores, inclusive a Dra. Carla Tavares, Presidente da CIT, também já foi ouvida no âmbito destas audições. De facto, todos são unânimos numa questão, independentemente da posição que tenham sobre a matéria, que é que não há dados atualizados e não há estudos objetivos sobre esta problemática. Uma problemática que tem que nos preocupar aí muito e gostava também, pois no âmbito do SESC, se acabam por ter noção destes números e da atuação. Porque aquilo que acabámos por verificar que se reporta é o reporte à CIT, digamos assim, o reporte quer da não renovação dos contratos, quer das denúncias, das queixas ou da simples comunicação consoante a situação em concreto que se verifica. Isso foi aquilo que nós fomos percebendo e percepcionando do conjunto de audições. No entanto, o que era mesmo importante era nós também tentarmos percepcionar aqueles que foram fruto da pandemia pura e simplesmente, porque vejamos a questão do turismo. Portugal é um país eminentemente turístico e os agentes do turismo, que infelizmente viram a sua atividade completamente parada, em grande parte, ou até dos bares e das discotecas, quem trabalhava nesses setores, cuja atividade simplesmente há um ano que não existe, e todos estes casos, à partida, não terão a ver com questões de género ou discriminação. E, portanto, é importante para nós aferirmos aquilo que foram as não renovações e os despedimentos por questões de género ou por questões de necessidade absoluta da entidade patronal. Independentemente de estarmos aqui perante uma grávida, nós compreendemos, se é uma grávida que trabalhava num bar que durante um ano está fechado, dificilmente aquela entidade patronal teria alternativa. O que é importante é nós percebermos, e qual é o papel do César, ou se já fez alguma coisa, ou se tentou averiguar, junto dos parceiros que, aliás, o compõem, se se tentou averiguar quais destes casos, de facto, existiram, porque na hora de fazer a escolha, se escolheu é a mulher porque está grávida, ou é a pai porque está em licença parental. Esta é que é a real questão, que em termos da desigualdade, da discriminação, nós tínhamos de conseguir compreender. Portanto, era muito importante para o PSA, julgo que para todos nós, conseguirmos fazer aquela que já vão sendo estudos internacionais, mas também a nível nacional, e que seja para além daquele que é o reporte, puro e simples, à CIT. Até porque os números não são despiciendos, tal como não é despiciendo, aquela que é a grande fragilidade das mulheres no mercado de trabalho, e que são as mais dispensáveis. E também gostávamos de perceber, porque abordou aqui, logo na fase inicial da sua intervenção, a questão das mulheres são aquelas que mais tempo de trabalho não remunerado dão, dão à família, ao cuidado, a ajuda aos filhos, mesmo na fase do teletrabalho. E gostava de saber qual tem sido o papel do SES, junto dos parceiros sociais, de um lado, de entidades patronais, e do outro lado, representantes dos trabalhadores, e, portanto, os representantes de todo o mundo do trabalho, digamos assim, qual tem sido o papel do SES, ou as ferramentas que o SES utiliza, ou pode vir a utilizar, para que estas situações também não continuam a ser uma realidade. Porque disse aqui, muito bem, que a questão da maternidade e da paternidade, num país com tão baixas taxas de natalidade como Portugal, é, é um problema sério, porque falta muitas vezes responsabilidade social às empresas para a questão da maternidade, mas a verdade é que também não consegui descortinar, e talvez tenha sido eu que não consegui apreender, o que é que tem sido feito, nomeadamente no âmbito do SES, para que estas situações mudem, e para que esta sensibilidade social das empresas exista, para além daquela que é a violação da lei. Porque a verdade é que esta responsabilidade social tem que existir, mas tem que ser fomentada, tem que ser cultivada e tem que ser incentivada. E tem que ser, para além do legislador, também o tem que ser, dentro daqueles que são os parceiros sociais, no fundo, que são os atores e os players do mundo do trabalho. E gostava de saber qual tem sido o papel do SES também nesta matéria, para as desigualdades. E também, finalmente, e mesmo para terminar, agradecendo desde já, se por acaso estão a pensar, fazer algum estudo, algum levantamento, para que de uma forma mais aprofundada e menos empírica, se consiga perceber se realmente a questão das mulheres grávidas e dos pais em licença parental foi um dos motivos de discriminação e de desigualdade efetiva neste período de pandemia, e se aproveitou a pandemia para que se colocasse em maior fragilidade ainda, estes pais, que no fundo são aqueles que estão a fazer a parentalidade do futuro do país. Muito obrigada.